A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 132 processos em sessão remota realizada terça-feira, 27 de junho. Os trabalhos foram presididos pelo conselheiro Daniel Goulart, com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, do conselheiro substituto Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O superintendente de secretaria, Gustavo Melo Parreira, fez o anúncio dos processos das pautas número 19 e número 92, enquanto a intérprete, Vanuz Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. 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 Obrigado.